Olá, amigos da história! Estou de volta hoje com o vídeo Marcelo Aguiar, o que aconteceu com o ídolo que encantou a juventude na década de 90. Marcelo foi um sucesso estrondoso cantando sertanejo romântico, tendo participado de vários programas de TV, shows em todo o Brasil e até mesmo novela. Mas o que aconteceu com ele e por onde anda? É este o vídeo de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pegue seu cafezinho e vamos acompanhar! É um dos maiores sucessos do momento. Não dá pra fazer amor sem ter você. E aí, Marcelo Aguiar! Marcelo Teodoro de Aguiar nasceu em São Paulo no dia 16 de setembro de 1973, sob o signo de Virgem. Marcelo começou aos 8 anos cantando em festivais de música sertaneja. Um ano depois, em 82, já era calouro no programa de Raul Gil, onde concorreu com adultos e por unanimidade tirou o primeiro lugar. A partir daí, Marcelo começou a cantar em algumas famosas cantinas em São Paulo e aos 15 para 16 anos gravou-se o primeiro CD. Com esse CD, ganhou o Prêmio Sharp, um dos prêmios mais importantes do cenário musical como revelação masculina da canção popular brasileira. O auge de sua carreira musical foi o lançamento do segundo LP com a música Não Dá Para Fazer Amor Sem Ter Você. Composição de Zezé de Camargo, que ocupou durante meses o primeiro lugar das rádios sertanejas de todo o Brasil. Foi um dos ganhadores do Festival Rimulanchel com a música Saudade Arteira, que fez parte do seu terceiro LP e participou de grandes feiras agropecuárias do Brasil nesta época. Pela repercussão na música, fez o único trabalho como ator na novela Estrela de Fogo da Rede Record, onde interpretava um peão que sonhava em ser cantor sertanejo, no ano de 98. Assim que a novela terminou, Marcelo também chegou a formar dupla com o parceiro Fernando. Mas as coisas não aconteceram. Marcelo, nesta época, decidiu também abandonar a música sertaneja e tornou-se evangélico, cantando músicas gospel. Em uma entrevista recentemente ao canal Piunti, ele conta que o desejo de se tornar evangélico foi pessoal. Ele fala que sua vida estava bem. Também contou que sua namorada, na época que hoje é sua esposa, recebeu uma cura na igreja. E isto também contribuiu para sua conversão. Em janeiro de 2000, então, Marcelo se tornou evangélico e depois de alguns meses foi convidado por Sônia Hernandes para fazer parte da banda Renascer Praiza. Em 2001, o cantor lançou o seu primeiro disco solo gospel, Eu Amo Te Amar. No ano de 2004, lançou Coração de Adorador, em CD e DVD, gravados ao vivo na Igreja Renascer em Cristo. Os álbuns tiveram a participação do produtor Reinaldo Barriga. No final de 2006, Marcelo Aguiar lançou o CD Louvores Inesquecíveis, produzidos por Dudu Borges. Uma das maiores experiências ministeriais foi ter gravado a música Ressurreição, composta por ele e pela bispa Sônia Hernandes, no Renascer Praiza, gravado em Israel. Nunca mais na minha vida vai ter trevas Marcelo também iniciou sua carreira política em 2008, quando foi vereador da cidade de São Paulo pelo PSC. No ano de 2010, ele foi eleito deputado federal pelo PSC por São Paulo, mas não se reelegeu em 2014 pelo DEM, mas assumiu como suplente. Na época, como político, Marcelo causou polêmica ao apresentar um projeto, uma lei que visava obrigar operadoras de internet a bloquear automaticamente o acesso à pornografia gratuita por parte de crianças e adolescentes. Na justificativa do projeto, explicou ele que o objetivo seria combater o vício na masturbação entre os adolescentes. Marcelo disse também na entrevista ao canal Piunti, que mesmo sendo evangélico, ele nunca abandonou totalmente a música sertaneja e está aberto a qualquer proposta. Marcelo hoje é casado e tem dois filhos. Esta foi a história de hoje. Se você é cantor ou outra artista e quer ver sua história contada aqui, entre em contato na descrição do vídeo abaixo e podemos divulgar seu trabalho aqui. Obrigado por compartilhar este vídeo com aquele amigo. Você já sabe, não é? Está esperando eu falar. Eu voltarei! Música 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 Legenda Adriana Zanotto